Elas são vaidosas, são elegantes, sensuais, adoram perfumes, joias caras, roupas bonitas, tudo o que se relaciona com a beleza. É óbvio que hoje eu vou falar dos filhos e filhas de Oxum. Eu sou Marcos Marabou e esse aqui é o nosso canal. Oi família, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar das 10 características dos filhos e filhas de Oxum. Vamos lá? 1. Adoram o luxo, riqueza, requinte e conforto. As filhas de Oxum adoram a riqueza, o brilho, o conforto, o dourado. São pessoas atraídas por joias, roupas sofisticadas, por itens que tragam conforto e beleza. São muito vaidosas em alguns casos. Chegam a ser até fúteis e interesseiras quando o assunto é dinheiro. 2. Dão muito valor à opinião das pessoas. As filhas de Oxum não gostam de chocar as pessoas ao seu redor. Gostam de manter a sua bela e linda reputação. Por isso agem sempre com descrição e diplomacia. Fogem de escândalos e vexames. Elas gostam de enfeitiçar os outros com a sua opinião, sempre para fazer a boa figura. 3. São muito determinadas e estrategistas. Quando uma filha de Oxum se propõe cumprir um objetivo, elas são muito determinadas. É preciso apontar que sua perseverança não é tão firme, elas costumam desviar-se dos obstáculos mais difíceis. Às vezes desanimam quando o desafio é grande demais. Mas logo se recompõem e buscam uma maneira de seguir firme na busca da sua meta. 4. Tem vida sexual intensa. Olha lá, gente! As filhas de Oxum têm um fraco pelo sexo. Virgem, meu Deus! São muito namoradeiras e, por isso, têm dificuldade em manter fidelidade aos seus parceiros. Hum... São inconstantes no amor, mas quando querem uma pessoa ao seu lado, lutam até conseguir. Ei, macumba boa, hein? 5. São muito emotivas e carinhosas. São conhecidas por serem choronas, serem gozas, de forte sensibilidade. Elas costumam ser muito carinhosas com seus amigos e familiares. Estão sempre preocupadas com o bem-estar de todos. Busca estar sempre acompanhada de pessoas de caráter e dá muito amor a quem gosta. 6. Dão muito valor à vida amorosa. As filhas de Oxum não abrem mão de ser feliz no amor. Querem encontrar um grande amor e logo se casar e formar uma família. Gostam de fazer tudo ao lado da pessoa amada. Tipo sair, ir para as festas, aproveitar bem a vida. Mas são muito ciumentas se ver o seu parceiro conversando com alguém suspeito, já fecha a cara, pois não são muitos processivas e não conseguem imaginar a ideia de dividir o seu amor com outra pessoa. 7. Não são de brigar, mas quando se irritam, sai de baixo, hein? Normalmente são pessoas muito calmas, tranquilas, pacíficas. Para que elas fiquem bravas e queiram brigar, tem que ter um bom motivo, pois preferem contornar a situação o máximo possível antes de brigar. Custam muito a se irritar, mas quando fazem, também custam a serenar, hein? Suas brigas mais comuns são motivadas porque, adivinha, ciúmes! 8. Tem tendência a ganhar peso. As filhas de Oxum costumam ser mais gordinhas, pois têm tendência a ganhar peso. Costumam lidar bem com a sua aparência, até porque são muito vaidosas, mas é preciso cuidar, pois são preguiçosas para fazer dietas e exercícios físicos, e adoram os prazeres da vida e da comida. Na saúde, é preciso tomar cuidado com a pressão alta. Atenção nervosa e o consumo de álcool. 9. Tem espiritualidade fora do comum. São muito intuitivas, espiritualizadas e sensitivas. Pelo seu lado espiritual aguçado, é natural que as maiores alorixás que o Brasil tem e já teve são de Oxum. 10. São apegados aos amigos, família e o lar. São ótimas mães, cuidam bem dos seus filhos e sempre recebem elogio pela criação que oferecem. Gostam de sua casa, de se sentir confortável nela e de receber amigos em sua casa. Oi família, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, é só mais uma brincadeira. E lembrando que hoje eu estou completando 200 inscritos. Obrigado mesmo por você que está me acompanhando, está vendo meus vídeos, estão gostando, estão comentando, estão dando aquela força legal para mim, tá bom? Muito obrigado mesmo. Não esqueça de deixar o seu like, lógico, né? Ativar lá o sininho e se inscrever aqui nesse canal. Para você, né? Que já é inscrito aqui, já sabe, né? De coração, muito obrigado. E você que não é inscrito ainda, venha ser meu amigo, tá bom? Até o próximo canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.